Tribunal Superior Eleitoral quer evitar o adiamento das eleições municipais. Antônio Maldonado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, avalia que as eleições municipais marcadas para outubro só deverão ser adiadas caso não haja condições sanitárias para a realização do pleito. No que diz respeito aos trâmites legais, o magistrado acredita que se for necessário é possível fazer tudo por meio virtual, inclusive a orientação aos tribunais regionais eleitorais, a fiscalização das urnas e a instrução de mesários. Barroso vê com bons olhos a ideia de adiar o pleito para dezembro, o que dispensaria a necessidade de ampliação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, algo que ele considera inconstitucional. Nós só cogitaríamos de prorrogação, eu digo nós do TSE, mas penso que também seja esse o pensamento do Congresso, de prorrogação, se isso colocar em risco grave a saúde da população e nós não encontrarmos nenhuma alternativa para contornar esse problema. Em relação à influência das chamadas fake news nas eleições, Barroso considera que o apoio das plataformas e das redes sociais que têm apagado publicações com informações falsas pode ajudar muito na fiscalização por parte da justiça eleitoral. Ele lembra, no entanto, que essa é uma questão muito subjetiva, já que o que é mentira para um, muitas vezes, é verdade para outro. O presidente do TSE afirma que as acusações que pedem a cassação dos mandatos e a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão podem ser discutidas pelo plenário da corte já nas próximas semanas. Eu apenas vou verificar a ordem cronológica, mas também em poucas semanas vai ser julgada. Veja, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma tradição de correção, de imparcialidade. Aqui ninguém é perseguido e ninguém é protegido. A gente faz o que é certo. O ministro Luiz Roberto Barroso afirma que as restrições impostas pela pandemia impedem que sejam incluídas novas urnas eletrônicas no processo eleitoral, que ainda está marcado para outubro. Ele estuda, no entanto, algumas medidas para adequar o pleito às necessidades impostas pelo coronavírus. Entre as opções estão fazer a eleição em dois dias, dobrar o horário de funcionamento das zonas eleitorais e aumentar o número de votantes por urna. De Brasília, Antônio Maldonado.